Já todos sabem que isto é a reunião dos Águias. Há 20 alunos que a gente já não toca. É um prazer a gente se juntar a todos. É uma alegria a gente se juntar a todos para estar aqui neste dia e recordar velhos tempos. Agradecemos a toda a gente que vem aqui a este convívio com a gente e vamos tocar a música antiga dos Águias. E então vamos começar com a canção dos Águias. Eu vou traduzir para todos os americanos. Lá ano, três de nós nos reunimos em um lugar e dissemos que deveríamos fazer uma reunião. E aqui estamos, 15 anos, desde que estes pessoas jogaram juntos. Espero que vocês tenham gostado, tenham um bom tempo, tenham um bom tempo e partam! Um, dois, três, quatro! E aí E aí E aí E aí Olá, Portugal O meu beijo original Onde me sinto feliz Lindo painel de mil cores A bandeira e ações Tão brilho ao meu país Corpo, centro e continente Só o verso devo agir Orgulho da minha nação Oh, dona pátria querida Este ano da minha vida Eu te amo, povo irmão Eu sou feliz Vou voltar ao meu país Meu berço amado Do rão sagrado Meu peiro vai Vim te abraçar Minha mãesinha Mesmo velhinha Este teu filho Vem te abraçar Vem te abraçar Música 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 Azul e branco, azul e branco, para mim são as mais lindas cores Azul e branco, azul e branco, o mar que a nova espelha simboliza os lindos açores Carabino, vamos lá! Azul e branco, para mim são as mais lindas cores Azul e branco, azul e branco, o mar que a nova espelha simboliza os lindos açores Meu amigo, vai às novilhas, para ver as maravilhas, sei que vai gostar Ver a azarca das descobertas e asas a ver para te abraçar Vai aos Açores, apreciar sua beleza Nove penas, nove amores, são nove flores da natureza Vai aos Açores, apreciar sua beleza Nove penas, nove amores, são nove flores da natureza Açores, apreciar sua beleza 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 Vai aos Açores, apreciar sua beleza Vai aos Açores, apreciar sua beleza Açores, apreciar sua beleza Azul e branco, azul e branco, para mim são as mais lindas cores Azul e branco, azul e branco, o mar que a nova espelha simboliza os lindos açores Azul e branco, azul e branco Para mim são as mais lindas cores Azul e branco, azul e branco O maio é nova estrela, a chibriza Os lindos açores Os lindos açores Os lindos açores Isso é quase uma única vez Portanto, vamos dançar a alegria, ok? Caviano Can you turn up Sergio on all the monitors, please? Thank you Agora vamos dar aqui uma canção também que vocês conheçam Uma canção que já foi muito pedida Que tem por título Vizinha Oh, vizinha Eu serei para ti, eu serei para mim Oh, vizinha Oh, ai, vizinha Oh, ai, vizinha Oh, vizinha Oh, ai, 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 vizinha Ele tem o coração não vai mais sofrer Oh, ai, vizinha Oh, ai, vizinha Oh, ai, vizinha Oh, ai, vizinha Oh, vizinha Oh, vizinha Oh, ai, vizinha Oh, vizinha Me faz enlouquecer Malarizinha, malarizinha Não vou deixar que a floreça vai sofrer Obrigado! Ok, a próxima canção Para mim é uma canção especial Porque foi uma senhora que escreveu esta canção Trata-se aqui da senhora Belta Rodrigues Escreveu uma canção que tem por título A Lengue Desfolhado Obrigado! Vamos então à Lengue Desfolhado A Lengue Desfolhado Amém. 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 M roses. Amém. Amém. Vamos agora... A minha missão, o que vai te descobrir, que vai te sentir só no diavó. Quem é que não tem isso no diavó? É o que vai lá. Vamos lá, gente, aí só no diavó. Já está, já está. Já está. Você já está. Já está por cima para mim. Chegou a uma palestra. Eu sou de mim e ó! Por baixar o cabal, me estarei com ti Vamos lá, barato, oi Por na luta, me estarei com ti Vamos lá, barato, oi Vamos lá, barato, oi Acabem de despertar o seu caralho E que a sua vida, amor, pode dar uma flor E que a sua vida, amor, pode dar uma flor Quero viver, um sonho de amor Não quero acordar, sei que eu te amo Quero viver, salvar a ormã No te amo, meu amor, só no te amo Amor, amor, amor Sim, tu e o o o o Não quero acordar, sei que eu te amo O que eu te amo, meu amor E que eu te amo Amor, amor, amor 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 Música 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 Tens minhas canções Viva o português Viva o português Viva o português Pobo divertido, povo divertido Viva o português Viva o português Viva o português Viva o português Dos Açores, Madeira e Contenente Viva o português Viva o português Viva o português Pobo divertido Pobo divertido Viva o português Viva o português Viva o português Dos Açores Viva o português 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 Vira Maria! Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria outra vez Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria outra vez Faz a voz com alegria, Vira Maria o português Faz a voz com alegria, Vira Maria o português Deixem-me a maneira, Maria que a te dança A alegria não te queira, Vira Maria e nunca cansa O teu sorriso, a beleza de encantar Vá me pedir ao juízo, Tosei de te beijar O teu sorriso, a beleza de encantar Vá me pedir ao juízo, Tosei de te beijar Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria outra vez Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria outra vez Faz a voz com alegria, Vira Maria o português Faz a voz com alegria, Vira Maria o português A tua pele, Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria O teu calor, te leva-me junto a ti E se sentir mais amor, Eu farei-te a pra nascer O teu calor, te leva-me junto a ti E se sentir mais amor, Eu farei-te a pra nascer Vá me pedir ao juízo, Tosei de te beijar O teu sorriso, Tosei de te beijar O teu sorriso, a beleza de encantar Vá me pedir ao juízo, Tosei de te beijar O teu sorriso, a beleza de encantar Vá me pedir ao juízo, Tosei de te beijar Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria outra vez Vira Maria, Vira Maria, Vira Maria outra vez Passamos com alegria o bailinho português Vira Maria, vira Maria, vira Maria outra vez Passamos com alegria o bailinho português Passamos com alegria o bailinho português Música Obrigado! Obrigado! Ok, e agora? Vocês estão a gostar ou não? Estão usando desde 18 anos atrás! Obrigado! Obrigado! Vamos cantar uma canção que tem por título Nasci para te amar Olha a gente quando nasce para amar uma pessoa é a coisa mais linda que a gente pode acontecer na vida, não é? Como é que passou com vocês dois aí? Vocês nasceram? Pronto, já está feito Já há netinhos e não tem netos não és muito novo ainda Não quero ser agora ainda Deixa de estar Vamos lá! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Não sei Não sei explicar Esta força Que sinto em mim Só sei que nasci para te amar E o nosso amor Jamais terá fim Sinto uma vontade louca Sinto uma vontade louca de te abraçar Sinto uma vontade louca de te abraçar Boijando a boca E meu amor tentar Sempre ao meu lado, amor, quero seguir E em cada noite, contigo eu sorrir O meu coração quase nem desiste Cada dia sinto o teu palpitar É uma força que não existe Há uma vontade louca de te amar Não sei, não sei explicar Faz-te a força que sinto em mim Só sei que eu nasci para te amar E o nosso amor jamais terá vir Sinto uma vontade louca que te abraçou Beijando a boca e meu amor tentar Sempre ao meu lado, amor, quero seguir E em cada noite, contigo eu sorrir O meu coração quase nem desiste Cada dia sinto o teu palpitar É uma chama viva que não existe É uma vontade louca de te amar E em cada noite, contigo eu sorrir Sinto uma vontade louca de te abraçar Sinto uma vontade louca de te abraçar Baixando a boca e meu amor tentar Sempre ao meu amor, ao teu lado, quero seguir E em cada noite, contigo eu sorrir E em cada noite, contigo eu sorrir O meu coração quase nem desiste Cada dia sinto o teu palpitar É uma chama viva que não existe É uma vontade louca de te amar E em cada noite, contigo eu sorrir Obrigado 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 Tem aqui uma pessoa que está meio doida A gente vai dar um desconto dela É um rapaz que está meio doido E por muitos lados, atrás da gente, por todo o lado Portanto, e agora A seguir Uma canção que eu escreveria também De quando saí dos Açores Tem por título Carta para a minha mãe 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 4, 1 Por favor, vem entregar Esta carta da minha mãe Que por mim anda a chorar Ora, junto à rebarinha Não tem nada que enganar É a casa mais velhinha Que assiste naquele lugar Oh, minha mãe Tem uma promessa a pagar Sem ver ao ano Eu consegui te abraçar Eu quero a ida Por esse branco da partida E o teu consário É uma dança vestida Vai amarrar-se por igual Oh, fogo da franguesia E um beijo especial A minha nova Maria Embora eu seja mentira Se minha mente perguntei Digo que eu sou feliz Só para ir a não chorar Só para ir a não chorar Eu quero a ida Eu quero a ida Eu quero a ida E um beijo especial Próximo Oh, minha mãe, tem uma bruma se apagar Se for o ano, eu conseguir te abraçar Eu falo ainda, hoje é o gráfico da partida Que é o teu rosário, que era esta besta vida Agora, senhores, para quem não sabe Temos aqui o trompete de João Amaral, uma salva-palmas A seguir temos o David Rodrigues Depois, já fez parte dos águias também, Roberto Rodrigues O Nelson também, que foi aos Açores connosco Nelson, se queira, não é? Aqui o nosso amigo Mark, também teve aos Açores connosco Ela era mais pequenino, ela agora está mais grande O que é que passou com ela? Muita hambúrguer, eles comem muito hambúrguer e muito ratol Sai desta maneira O Arthur também abriu-se sempre connosco Controlo de som, na progression O Arthur Este aqui não posso esquecer, nunca mais Trata-se do Sérgio Leão Uma salva-palmas para ele Esse rapaz começou comigo a tocar com 7 anos de idade Começou num conjunto comigo Em Tular, com o Satã 9 anos gravamos 2 cassetes com ele A seguir temos aqui o baixista Mark Mark Freitas Uma salva-palmas para o Marco O Luís Vem mais tarde, mas ainda fez parte dos águias também E temos aqui O original Davos Começou desde o princípio dos águias Davos Flores Aqui estão os alimentos dos águias Agora Agora para mim Me e toda a gente já conhece Tony Leão Obrigado E agora Já que a gente se encontrámos E tem uma canção aqui Que eu tenho com o título Quero-te encontrar Vamos a ela 1, 2, 3, 4 Ando há dias a chamar-te Ateno por favor Ateno por favor Já liguei para tanta parte Não posso encontrar-te Para falar-te de amor Ando há dias a chamar-te Ateno por favor Ateno por favor Já liguei para tanta parte Não posso encontrar-te Para falar-te de amor Olha Com a tua ausência A minha existência Porque de ti preciso Hoje eu quero te contar Para contemplar A se teu olhar A se teu sorriso Hoje eu quero te contar Para contemplar A se teu olhar A se teu sorriso De telefone na mão Passo horas de chamão Passo horas de chamão E sinto o meu coração Desafocado da paixão De telefone na mão De telefone na mão Passo horas de chamão Passo horas de chamão Passo horas de chamão E sinto o meu coração Desafocado da paixão 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 Já me liguei para o teu trabalho Não posso encontrar-te, não estou nem de amor Olha como é a tua ausência Na minha existência Porquê de ti preciso O que tem de cantar Para contemplar Esse teu olhar Esse teu sorriso Hoje eu tinha de cantar Para contemplar Esse teu olhar Esse teu sorriso Obrigado 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 Estamos aqui em uma pessoa Que faz 25 anos Se não estou enganado De casado Trata-se aqui do meu amigo José Luiz E a sua esposa Rosa Maria Rosa Maria não é? Bem Parabéns por 25 anos E já estou quase com 50 Mas está ok Mas para ela Basta canção especial Não é? Não é? Não é? Não é? Um dia Não é? Uma. 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 Ui, um, um… Pai… Recordo os teus olhos chorando E um lenço branco acenando No dia que te deixei Mãe Pelo ar fui transportada Deixando o teu rosto de lado Que jamais esquecerei Ai, que saudade Que saudade eu tenho de ti Ai, que saudade Daquele dia Ai, que eu peguei Oh, mãe querida Oh, mãe adorada Estás em que esquecida Mas agora voltei Oh, nosso lar Os beijos que me dava Venho de acordar Venho de acordar Mãe Juntos de novo no nosso lar As noites loucas É dor da tua saudade Ai, que saudade Que saudade Que saudade eu tenho de ti Ai, que saudade Daquele dia Daquele dia Que saudade eu tenho de acordar Oh, nosso lar Os beijos que me dava Venho de acordar I, que saudade eu tenho de acordar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. toda a gente obrigado por esses anos de alegria que vocês derem aos águas porque vocês é que fizeram aos águas, não foi nós nós ensaiámos e vocês fizeram portanto é uma canção não é original dos águas não é nada, não tem nada a ver com os águas mas também é boa pra isso tem por título, és doida demais só quem é doida cantava atrás da gente não é? então vamos a ela, lá 1, 2, 3, 4, 1 eu sei que és doida demais doida demais doida demais eu sei que és doida demais deixa a minha vida em paz eu sei que és doida demais doida demais doida demais eu sei que és doida demais deixa a minha vida em paz fizeste de mim fizeste roubar o meu coração de qualquer maneira fizeste de mim tudo abusais é evidenteira não viste que nem um pouco eu te amava não tenho culpa doida demais por isso por isso vê se amares de garela doida demais doida demais deixa a minha vida em paz eu sei que és doida demais doida demais doida demais eu sei que és doida demais deixa a minha vida em paz eu sei que és doida demais eu sei eu sei eu sei Dizeste roubar o meu coração, de qualquer maneira Dizeste-me em mim tudo a mais, em vida inteira Não viste que nem eu comprei o final, não tenho culpa Por isso eu me separo, não te dou mais nada Mas o tempo passou e fiquei sozinho aqui E estou doida a ver por aí, faço tudo para não perder Eu sei que és doida demais, doida demais, doida demais Eu sei que és doida demais, deixa a minha vida em paz Eu sei que és doida demais, doida demais, doida demais Eu sei que és doida demais, deixa a minha vida em paz Eu sei que és doida demais, deixa a minha vida em paz A CIDADE NO BRASIL 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 TEM A SONDADE MAS A VERDADE Neste país O MÉS SITO REI A CIDADE NO BRASIL A COZINHA PARA RESлам